E aí galera, aqui ó, mais um videozinho pra vocês, aqui ó, vou mostrar pra vocês aonde fica o esconderijo dos sapinhos, que moram aqui juntinho comigo, aqui na ilha, é assim Os sapinhos, ó, tá bonitinho, lá no fundinho do sapatão, não sei se dá dando pra ver, hein Dá uma olhada aí, vou tirar ele, ó, quer ver? Sai daí, bicho! Você tem que tomar cuidado só na hora de vestir o sapato Tem que tomar o maior cuidado, hein galera, aí ó, ó Ó, ó, ó o bichinho que bonitinho aí, ó, coisa linda aí, ó Aí ó, vamos mandar ele embora Isso aí, ó, tá dentro do sapatão, aí ó Sai daí rapaz, não quer sair não, ó, ó ele entrou, olha lá Caiu o sapinho, foi-se embora, é isso aí galera, agora nós vamos lá pro rio, lá pra trás da ilha A gente vai continuar o videozinho pra vocês lá, deixa o like aí, se inscreve no canal e tá aí É isso aí, neida a ilha